Então é isso, manos, agora nós vamos tentar fechar o desafio do Golem Delixir Ganhar aqui as últimas 100 cartas do nova carta Golem Delixir Também pegar o emotezinho, tudo isso em live, estamos em live, o link tá aqui na descrição Facebook, estamos ao vivo, manos E vai ser uma loucura, hoje tá muito engraçado aqui Vamos jogar então essas duas últimas, quem sabe vocês não aparecem aqui É só compartilhar aqui, quem tiver na live que vocês vão aparecer Então bora lá, partiu, mais uma Vamos que vamos, é agora mano Vamos lá, vamos lá Será que são decks mais leves então Vamos de Golem Delixir Vamos ver o que vai dar, vamos lá, vamos lá Cara, eu gostei do Golem Delixir, não sei, todo mundo gostou Acho que não todos, mas eu achei bacana Mesmo dando Delixir pros outros Se o cara tiver com muito Delixir e não souber o que fazer, não adianta nada né Então, isso aí não viu Tá, gastou um pouquinho ali, vai ter que gastar mais, não vai matar, não adianta nada Vamos lá Bora, 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 bora Ó, do outro lado ela tá batendo também Aqui também vai bater Vamos ver o que vai acontecer ali Bateu uma vez ali também Vai de leve, dando dano ali, tranquilão Vamos ver o que dá pra fazer aqui Deixa eu ver, deixa eu ver Puxa lá pra cima de novo Tá dando dano ali ainda Vamos ver o que dá pra fazer aqui Ó, puxei ali Puxei ali, puxei ali De leve Beleza Tá bom Tá bom Ó, deu bastante dano lá no lado esquerdo O lado esquerdo já deu bastante dano O lado direito vai começar a tomar agora E a gente tá bem na fita, hein Tá bem na fita Vamos botar aqui nessa bruxa Que agora a gente tá top Tá top Vamos ver se vai dar certo aqui, hein Morin de Delixir ali Vamos botar nossa princesinha aqui, ó Tentar finalizar aquele lado esquerdo Ó, já foi ali Mais uma vez E... GG GG ali Vamos puxar então pra cá, ó Pra cá, pra cá, pra cá, pra cá Bom, tá bom Tá bom Tá bom Estamos bem ali na fita Vamos botar de novo nosso golem De Delixir aqui Vamos botar nosso golemzão ali, ó Daquele lado Bruxa aqui desse lado aqui, ó Tranquilo, Lebski Vamos botar aqui nosso... Opa, beleza Boa Vamos defender ali Precisa defender ali Pra que acaba com ele De Lever Bruxinha aqui de leve Tranquilão Sem estresse Tem um golem de Delixir ali Também perdido Uma bruxa aqui Um golemzão aqui Passando aqui de leve Tranquilo, como que não quer nada Tem mais defesa ali E aí, meu amigo É... G... Jeca Uh... Que beleza, mano Cê é louco, moleque Uh... Cê é louco, mano Caraca, hein Primeira já foi, hein Deixa eu ver Não tem flechas É porque tem uma coisa que vai vir, hein Vamos ver... Caraca Vamos do servinho Vamos do servinho, vamos do servinho Vamos do servinho, vamos do servinho Ali, vamos ver o que vai dar Quero só ver o que vai rolar Aí eu peguei as flechas, peguei o servinho Então ele não vai ter Flash pra tirar meu servo Eu tenho o servo E não vai precisar nada O miserável é um gênio É isso Xê, xê Bora lá, hein Bora lá Vamos digante que ele traz Vamos ver o que vai acontecer O que ele tem Hum... Tá Tá bom Tá bom Tá bom Tá bom Vamos ver o que ele vai colocar ali Boa Ai, bateu, mano Como é que acabou com tudo Como é que acabou com tudo, mano Não, não é possível, tá Na moral Na moral Vamos, bolinha Vamos, bolinha Vamos lá, vamos lá, vamos lá Hum... Vou ter que pensar aqui Porque o negócio tá louco Não, foi uma boa Não foi uma boa Não tinha o Tartus ali pra ajudar Não vai dar não Isso aqui não vai dar muito bom não Ai, o perigoso é tomar três Nossa, eu vou tomar três Eu vou tomar três Não deu Meu Deus do céu, hein Meu Deus do céu, hein Não deu na segunda tentativa Vamos lá, então Vamos agora pra mais uma Segunda, não Primeira tentativa Vamos usar a segunda tentativa Pra tentar fechar isso daí Na verdade é a última, né Porque se eu perder agora Já era Vamos lá Vamos tentar mais uma agora E vamos ver o try Dá, moleque Partiu Goblizão Ganhando do Gobliz Hum... Vou de bola de neve Vou de... Service Vou de... Princesa Tá Vamos tentar fazer isso aí Vamos tentar fazer funcionar isso daí Quero só ver qual vai ser a ideia, hein Vamos lá Quero ver o que vai rolar O que ele me deu O que eu ganhei dele O que eu peguei aí Juntou tudo Se ficou bom Mano do céu Mano do céu Vamos lá Vamos lá Hum... Hum... Ele me deu lava Interessante O que é isso aí, mano? O que é isso aí, meu amigo? O que é isso, meu amigo? Opa Opa Batemos ali Batemos ali Batemos Batemos ali Batemos ali Vamos lá Vamos lá Vamos lá Ali Tem que levar aquela torre ali agora, hein Boa Boa, tá Beleza, foi uma troca de torres, mas Ele tá com uma vantagem ali, né Vamos ver, vamos ver o que ele vai fazer Ai, meu Deus Levamos Meu Deus Meu Deus do céu, mano Meu Deus Levamos Caraca, que pressão que eu fiz, mano Acreditaram até o final, moleque Meu Deus do céu Fechamos o desafio, mano Fechamos o desafio aí 15 vitórias Fechamos o desafio, 15 vitórias Meu Deus do céu, mano Olha o emote vindo pro pai Uh Emote novo Deixa eu pegar o emote aqui Emote novo Ó Vamos lá, emote novo Vamos ver que lugar que eu vou colocar Vou colocar no lugar da Da Princesinha ali Muito bom Valeu, Luciano Boni Obrigado pelas 303 estrelas 303 estrelas, mano Muito obrigado, mano Tamo junto, coração E você que tá vendo aí o vídeo, mano Sabe que esse vídeo aqui foi tirado da live, mano Estamos ao vivo nesse momento lá no Facebook, mano O link tá aqui na descrição Mano, conseguimos fechar o desafio aí, ó Desafio do gol e dele Conseguimos Fechar Fechar direito aí, mano Foi top demais, mano Muito bom Conseguimos fechar, então Foi GG Agora bora focar Pra subir Alguns troféus também Beleza? Bom, é isso, manos Muito obrigado a todo mundo que acompanha aí no vídeo No canal do YouTube Se liga só Tem mais live aqui no Facebook E aqui nós continuamos Um abraço Falou Até mais Foi Ouvi dizer que quem curte e se inscreve Se sai melhor nas batalhas É, é só boato Inscreva-se Inscreva-se